Fala galera, beleza? Jody Nox e View com mais um vídeo pra vocês. Hoje um unboxing, como eu tinha avisado no vídeo anterior, que eu ia fazer o unboxing hoje pra vocês. Chegou pelo correio, né? Foi taxado meu microfone do AliExpress. Comprei mais ou menos há uns 30 dias atrás. Aqui veio dizendo que eu paguei 12 dólares, mas não foi 12 dólares. Depois eu ponho na descrição direitinho pra vocês o valor. Comprei dois microfones, apenas chegou um, né? E esse foi taxado pela Receita Federal aí. Paguei um valor de 30 e poucos reais, 37 exatamente. Mas beleza, então eu vou fazer um unboxing aqui, passo a passo com vocês. Tá bem lacradinho, achei que ia até vir numa caixa, não veio. Essa é a nossa faquinha vermelha. Vamos aqui achar uma parte pra gente começar a rasgar. Tem que tomar cuidado porque como não veio com caixa, a gente pode aqui riscar o produto, né? Esfaquear o produto aqui. Mas eles embalam bem o AliExpress. Ao contrário de muito que compram lá e falam que não chega, galera, eu nunca tive problema, tá? Comprei muita coisa lá já. Inclusive o meu irmão aí, vou deixar também o canal dele na descrição aí na tela. Quem quiser acessar. Ele comprou também alguns bonequinhos do Dragon Ball e chegou hoje também junto com o meu. Então vamos lá. Tá bem difícil isso aqui, velho. Vamos rasgar aqui bem bonitinho. Olha aí, bem embalado. Proteção boa de espuma aí. Caraca, velho. Ou essa faca tá ruim, ou essa fita aqui é do caramba. Esse microfone aqui, ele é USB com P2. Opa, encostei na câmera. Comprei dois modelos, tá? Comprei um só de P2 e um com USB e P2. Aqui é um manualzinho, depois a gente vai ver isso aí. Coxinha de cama minha aí, do exército. Top, né, galera? Bem legal. Muito quentinha essa coxinha aí, do exército. Caraca, velho. Nossa, que força que eu tenho que fazer, mano. Tô sem almoçar ainda, tô fraco. Conseguindo rasgar essa fita aqui do caramba. Não economizaram em fita aqui, hein. Então é isso aí, vamos tirar essa aqui. Uma embalagem, simples, né? Plastiquinho. Vamos rasgar também ela. Ó, um tripé. Vamos abrir também. Tripézinho de ferro. Ó, tá uma molinha, bem bom. Muito forte. Isso aqui é pra um bocal, né? Pra pendurar, pra pôr o microfone em alguma superfície, prender, né? Bem legal, com uma rosca também. Agora, uma das coisas principais aí. O cabo. Aparentemente um cabo bem comprido, como eu precisava. De tudo em metal, USB, perfeitinho. Ó, P2, muito bonito. Vou deixar a câmera mostrar pra vocês aí. Tamo filmando em 4K. Tá? Olha a imagem. Perfeita, ó. Muito bem mesmo. Fio grosso. Bem resistente. Tô satisfeito com a compra. É... Na época... Que eu comprei, né? Na época. Não tinha. Como eu escolhi a cor. Então, eles me mandaram a cor, né? De acordo que tinha lá. Isso aqui é tipo um pop filter, né? Um filtro. Venho junto. Nossa, que lindo. Galera, olha o peso dessa peça. Vou deixar focar aqui. Sensacional. Muito bonito. O microfone é aqui, né? Aqui. Em cima. Olha aí, de metal. Ele tem o controle de volume, né? Nele. E eco. Bem legal mesmo, galera. Show de bola. Então, essa foi a aquisição que eu fiz pelo AliExpress, né? Compensou muito. Fui tentar comprar aqui no Brasil. É bem mais caro, né? E também não queria gastar muito em microfone. Porque não há necessidade também de gastar com microfone muito caro. Em microfone de 600, 500 reais. No total dos dois microfones, eu gastei 200 e pouco, tá? E fora o taxamento, né? Mas foram dois microfones, né? E bem legal. Gostei demais. Depois eu vou fazer o teste com ele já no jogo, né? E eu falo pra vocês se é bom ou não, se compensa. Vou deixar também o link aí, abaixo do vídeo, quem quiser comprar, tá? Eu não tenho essa frescura. Vou divulgar pra vocês aí, quem quiser comprar também. Tá chique, rapaziada? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo unboxing. Aí, ó. Encaixadinho. Só colocar no meu tripé agora. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho